Fala galera, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui pelo meu sistema operacional Eu estou no Windows 11 Na última versão lançada, agora no Windows 11, que é a 21H2 Vou mostrar aqui para vocês nas propriedades do meu computador Olha aqui, o Windows 11 Pro, versão 21H2 Que é a última versão lançada Porém, se vocês pararem para analisar aqui Eu estou rodando o Windows 11 em um Pentium G870 Que é um processador dual-core e não é compatível com o Windows 11, beleza? A minha placa-mãe é 1155, o chipset H61 E ela não é compatível com o Windows 11 Mas eu estou aqui com o Windows 11 instalado, beleza? Minha placa-mãe não tem TPM, não tem Secure Boot Não tem nada do que o Windows 11 precisa para funcionar Porém, eu estou com ele instalado normalmente aqui no PC Eu vou ensinar para vocês a como instalar o Windows 11 em qualquer computador Sem TPM, sem Secure Boot, sem nada De forma muito fácil, beleza? A gente vai usar duas coisas A primeira delas é a mídia de instalação do Windows 11 A gente vem aqui no site da Microsoft E clica aqui para fazer o download do Media Creation Tool do Windows 11 Clica aqui embaixo e agora vai baixar aqui para a gente o Media Creation Tool E depois de baixar a gente executa Aqui ele vai fazer alguns preparativos É só vocês aguardarem Aqui vocês clicam em Aceitar Aqui vocês vão escolher a edição Se você desmarcar aqui você tem acesso a um idioma diferente Mas em edição aqui, essa ISO vem com 4 edições Se eu não me engano é Windows 11 Home, Pro, Single Language e Education Eu acho que é isso aí mesmo Você clica em Avançar Selecionar Arquivo ISO Clica em Avançar Ele vai pedir para você selecionar um local para salvar a ISO Você seleciona a melhor pasta para você E quando você clica em Salvar Ele vai começar a fazer o download da ISO do Windows 11, beleza? Já baixei Beleza? Então a minha ISO está aqui Está salva aqui Está aqui a minha ISO do Windows 11 Beleza? Agora nós iremos baixar esse programa aqui Que é o Windows HDD A gente clica aqui em Download E aguarda ele fazer o download do Windows HDD E depois aqui a gente executa o Windows HDD A gente vai clicar aqui em OK Eu aceito o acordo Próximo, próximo, próximo Instalar Aguarda ele fazer a instalação Beleza? Já concluiu Clica aqui em Concluir E agora pessoal, é o seguinte Esse programa aqui Ele vai fazer uma reinstalação no seu Windows Então ele vai pegar o seu Windows atual Que pode ser o Windows 7 ou 10 E vai instalar o Windows 11 por cima dele E nesse procedimento Ele formata todo o seu HDD Então todos os seus arquivos Que estiverem na sua partição C Vão ser deletados Então eu recomendo você criar uma nova partição no seu HD Que nem eu fiz aqui Criar um novo volume E joga os seus arquivos, seus vídeos, suas fotos pra cá Nessa nova partição Beleza? Porque essa partição C vai ser formatada Se você não tiver espaço pra fazer uma nova partição Você procura um jeito de fazer o backup dos seus arquivos Utilizando um pendrive, um HD externo Enfim, você precisa fazer o backup dos seus arquivos Beleza? Depois que você fez o backup dos seus arquivos Vocês entram aqui no Windows HDD E aqui no Windows HDD A gente vai vir aqui em Reinstalar o Windows E aqui pessoal, em Arquivos de Imagem A gente vai clicar nessa pastinha E vai selecionar a ISO da gente Beleza? Lembrando pessoal Que a ISO tem que estar em um dispositivo Tem que estar em outro lugar Que não seja só a partição C Beleza? A ISO tem que estar em outra partição A ISO não pode estar no disco local C A ISO tem que estar em outro dispositivo Você pode jogar a ISO no pendrive Pode jogar a ISO nessa segunda partição que você criou A ISO não pode estar na partição C Beleza? No meu caso a ISO está aqui No volume local D A gente abre a ISO E aqui a gente tem 4 edições O Windows 11 Pro O Windows 11 Educate O Home Single Language E o Windows 11 Home Você escolhe qual é o melhor pra você Eu seleciono aqui o Windows 11 Pro E você clica em Seguinte Aqui pessoal Vocês não mexem em nada Deixa padrão como está aqui Se você tiver um segundo HD no seu computador Toma cuidado pra você não selecionar errado Seleciona o disco que está instalado Seu Windows E aí vocês vão clicar em Seguinte E ele vai fazer a instalação do Windows no seu computador Beleza? Eu não vou fazer né? Porque se não eu já tenho o Windows 11 Ele vai formatar meu computador Mas eu gravei antes Quando eu estava com o Windows 10 O procedimento de instalação E eu vou mostrar pra vocês agora No vídeo Beleza? Galera Aqui no Windows HDD A gente vai clicar em Seguinte Ele vai perguntar se a gente quer fazer uma imagem de WinPE Vocês apertam em Sim Vocês clicam em Sim E aí vocês vão aguardar ele compilar essa imagem de WinPE Beleza? Ó Criando imagem de WinPE Isso pode demorar alguns minutos Bom Aqui ele vai dizer assim Todas as opções escolhidas serão apagadas Quer mesmo fazer isso? Vocês vão clicar em Sim É necessário recarregar o sistema para concluir a operação Você clica em Sim E aí o seu computador vai ser reiniciado Depois de reiniciar vai aparecer essa tela pra vocês Dizendo aqui Instalando Favor aguardar É só vocês deixarem o PC ligado Que assim que ele terminar o procedimento Ele vai ser reiniciado E quando reiniciar você já vai estar no Windows 11 Bom galera Terminou a instalação né? Deu 100% Eu cliquei aqui em Fechar O meu PC ele vai reiniciar E quando ele reiniciar ele já vai estar com o Windows 11 instalado Fechou? Olha só Tá iniciando aqui os serviços E depois de ter carregado galera Olha aí o Windows 11 instalado no meu PC Não deu nenhum erro Não deu nenhum aviso galera É só você deixar o PC iniciar E aqui você vai fazer as configurações Padrões do Windows né? Colocar a região, idioma, teclado, enfim É só você configurar Depois de tudo isso É só você deixar o Windows instalar os seus drivers E afins E olha aqui o Windows 11 funcionando normalmente No meu PC Tô tendo um bom desempenho no meu computador E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza? Se você gostou deixa o like Compartilha com seus amigos aí também Que querem instalar o Windows 11 Se inscreve no canal e valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí